Benê Barbosa é um ativista e especialista em segurança pública. Em 2015, em parceria com o Flávio Quintela, Benê publicou o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, que é resultado de uma pesquisa realizada pelos dois, onde expõe informações sobre o impacto do armamento na sociedade. A temática principal do best-seller é o desarmamento da população civil e o que isso representa. É um questionamento que a gente já faz há muitos anos. Eu comecei esses estudos há mais de 20 anos atrás e a gente percebeu que toda, ou pelo menos quase toda, o argumento que era utilizado para se implementar, para se implantar o desarmamento da população brasileira eram argumentos falsos, não eram argumentos que condiziam com a realidade. Nesta terça-feira, Benê Barbosa esteve na Unisul TV participando do programa Pensando em Segurança, apresentado pelo Major Peterson do Livramento, comandante da Polícia Militar de Braço do Norte. O autor apresentou o livro e expôs a opinião em relação ao armamento ilegal. Não, ele não possibilita segurança, muito pelo contrário. Ele acaba sendo um incentivador para os criminosos, que enxergam esse desarmamento como a possibilidade, ou a impossibilidade de defesa da população. Então, vamos lá.